O C, a linguagem C. Então, pessoal, vamos seguindo. Depois do surgimento da linguagem C, C++, com a implementação de orientação a objetos, o que foi que a gente viu surgir na década de 60? O surgimento da World Wide Web, lá em 1989. Quando a internet surgiu, a gente sabe, conhece que as páginas eram estáticas, não tinham animação. Mas foram linguagens como Java e JavaScript que trouxeram animações e interatividade para as páginas estáticas, que a gente tinha naquela época. Caramba! E a grande pergunta é, com o C++ a gente consegue criar uma página web, uma aplicação web? Conseguimos. Só que é recomendado? Aí é que está. A gente viu surgir outras linguagens de propósito para a web. O que eu quero também trazer um pouco de conhecimento e discernimento para vocês é que as linguagens, elas são importantes, cada uma tem a sua importância e cada um tem seus pontos fortes. Então, se você tem um projeto, como por exemplo, que você vai lidar muito com o hardware, ou você quer um grande poder de processamento com o hardware, você tem a opção de considerar, desenvolver o seu projeto em C, C++. Mas, se você quiser criar uma aplicação web, você já tem linguagens de propósito web, como JavaScript, PHP, Python, Java. Isso porque você não utiliza apenas uma linguagem durante todo o seu desenvolvimento de projeto. Uma aplicação web tem esse perfil. Você raramente vai encontrar. O programa é todo feito com a linguagem. Não é problema... Continua. Isso. Um exemplo, se a gente for criar alguma aplicação web, a gente vai ter a parte que o usuário vai interagir. E tudo isso que o usuário interagir, ele vai estar lidando com o JavaScript. Ou seja, todo o vídeo que você vai mandar, alguma ação que você vai receber, que você vai querer mostrar na tela do usuário, você vai manipular com o JavaScript. A partir do momento que você vai querer salvar algum dado, pegar algum dado de algum servidor para poder mostrar na sua página, você vai estar trabalhando com a parte do back-end. E nisso você vai ter linguagens como PHP, Java, C Sharp, Python, que te ajudam. Tem uma série de códigos bibliotecas prontas que te ajudam. Toda essa comunicação com o servidor. Então, tem como você utilizar, mesclar mais de uma tecnologia, usando cada uma na sua melhor parte que ela possa te auxiliar. JavaScript. Ela nasceu com esse propósito de trazer interatividade para a web. E hoje a gente constrói um mundo de coisas só com JavaScript. JavaScript a gente trabalha tanto no lado do cliente, que é essa parte do que o usuário vai ver no site, quanto no lado do servidor, que é as informações que são salvas nos bancos de dados. Ela é uma linguagem interpretada pelo navegador. O navegador vai interpretar o seu código em JavaScript. Então, ela roda em qualquer navegador. Ela não precisa de um compilador que nem a linguagem C. Com ela você cria ambientes web e mobile. Por quê? Uma vez que você criou, vamos dizer que você criou um sistema todo na web, você precisa criar um app. Você vai ter que refazer ele em Android. Você pode considerar em utilizar tecnologias com Ionic, que utilizam Angular para poder pegar o que você já fez, para o seu site, para a web, e gerar um aplicativo de maneira mais simples e até mesmo eficiente. Mas, uma vez, tudo depende do projeto e do que vai te ajudar com o seu projeto. Ela já suporta paradigmas, procedurais, orientação a objetos e funcional. Ou seja, trazendo performance na hora que você programa. E uma curiosidade é que JavaScript não é Java. Muita gente ainda confunde. E, justamente por não ser Java, ela é livre. A gente consegue... A gente não precisa ter uma preocupação com o tipo de variável que a gente vai declarar. A gente pode criar uma variável que ela vai salvar o endereço de uma imagem, ela vai salvar um valor numérico. Um valor numérico. Ou seja, ela nos dá liberdade. Pronto. Aqui, no lado do cliente, toda essa manipulação com que o usuário vai ver, a gente faz com JavaScript. E, no lado do servidor, toda uma comunicação com o banco de dados, a gente consegue fazer com JavaScript. Ou Node.js também. Aqui, algumas tecnologias. Que a gente pode estar utilizando JavaScript 3.js para 3D, Node.js, Backend, Ionic para a criação de apps híbridos. Que seria você, através do JavaScript e o Angular, você cria apps tanto para Android e o iOS. E aí, chegamos em Python. Python é um exemplo de uma das linguagens que a gente utiliza. No lado do servidor. Pode utilizar no lado do servidor. Ela nasceu com a característica de ser produtiva e ser legível. Ela nasceu para garantir produtividade e ser legível. Então, não é à toa que hoje a gente vê muita gente utilizando a linguagem Python para fazer várias coisas, desde Big Data, Data Science, aplicações web, inteligência artificial. Por quê? Ela é uma linguagem de fácil acesso a pessoas que não são da área de programação, que não viram lógica desde cedo. como a gente faz em alguns cursos de engenharia, sistemas... Como, por exemplo, lá na Ufiba tem um grupo de pesquisa de biologia que o pessoal utiliza Python para poder fazer a busca de dados abertos. Então, não é só porque Python tem uma boa performance nisso. Ela também é legível, tem uma curva de desenvolvimento muito baixa, digamos assim, para você dominar, entender e ter uma certa produtividade. Ela é uma linguagem de propósito geral e isso significa que a gente pode construir qualquer coisa que a gente quiser com ela, desde app, desde sites. E a curiosidade é que ela possui herança múltipla. Isso é um dos pontos que quem gosta de Python elogia Python em comparação a Java. Porque diz que Java tem a herança, é apenas uma só, e Python é herança múltipla. Mas, tem também a questão, quando é que você vai utilizar essa múltipla? Até hoje eu nunca tive a oportunidade, nunca vi a empregabilidade de utilizar essa múltipla. Mas, está lá, ela existe. E a do Python é essa música que eu queria apresentar para vocês. Solta aí. Pode. Não está saindo o áudio. Do início. De forma procedural, orientado a objetos. Procedural, procedural. Você cria seu código, empata, até funcional dá certo. Até funcional, até funcional. Fácil. Sintax, porque ela é de alto nível. É de alto nível. Ao contrário da língua, a gente é sempre que eu acho nível. Mas, com o pai está possível. Um, não precisa compilar. O seu código, a máquina irá interpretar. Dois, é só o seu livro e você pode criar a sua versão, inclusive. Três, não declara invaria a vez. O interpretador se preocupar com essa parte. Economize tempo e vá sair por aí dizendo. Tô programando em pató. Tô programando em pató. O jeito patônico de ser. Tô programando em pató. O jeito patônico de ser. Multiplataforma é a doação desta linguagem. Para rodar, para rodar. Seus diversos tem uma aplicação com qualidade. Feitas em Python. Feitas em Python. Multiuso. Você quer pedir desktop e é mobile. De desktop e é mobile. É multiuso. Você quer pedir desktop e é mobile. De desktop e é mobile. Web, web, web. Um, não precisa compilar. O seu código, a máquina irá interpretar. Dois, é software livre. Você pode criar a sua versão, inclusive. Três, não declara invaria a vez. O interpretador se preocupar com essa parte. Economize tempo e vá sair por aí dizendo. Tô programando em pató. Tô programando em pató. O jeito patônico de ser. Tô programando em pató. O jeito patônico de ser. Esta linguagem foi feita pra todo mundo usar. E tratar os dados de maneira fácil e eficaz. Dois, não precisa compilar. O seu código, a máquina irá interpretar. Dois, é software livre. Você pode criar a sua versão, inclusive. Três, não declara invaria. O interpretador se preocupar com essa parte. Economize tempo e vá sair por aí dizendo. Tô programando em pató. Tô programando em pató. O jeito patônico de ser. Tô programando em pató. O jeito patônico de ser. Obrigado. Para finalizar, esperar só voltar para o slide. Pronto. E agora a gente vai ver o Java. O Java que a gente também pode utilizar no lado do servidor de aplicações web. Na verdade, ela tem uma boa performance na parte de servidor e web. Então, ela é uma outra linguagem que pode ser levada em consideração quando for trabalhar com servidor. E uma das diferenças dela para outras linguagens compiladas é a sua portabilidade. Ela é portátil. Ela é interpretada e compilada. A gente cria o nosso código em Java, compila. Só que ao invés de gerar os binários, a gente gera os famosos bytecodes. E esses bytecodes é que torna o nosso código portátil. A gente vai ver isso no próximo slide. Mas ela é fortemente tipada. Então, ao contrário do JavaScript, que você cria uma variável e você salva qualquer coisa naquela variável, em Java não. Você tem que se preocupar em dizer se vai ser um texto, se vai ser um número, se vai ser uma imagem. O paradigma, ela aceita procedurar, orientado a objetos e funcional. Durante muito tempo, Java foi a melhor linguagem que empregou o paradigma orientação a objetos. E ela tem um ponto forte, como por exemplo, eu acho que acredito que vocês já ouviram falar que Python é interessante para ensinar a lógica de programação. Concordo. É uma ótima linguagem para ensinar a lógica de programação. Agora, uma boa linguagem para ensinar a orientação a objetos, eu ainda acredito que seja Java. Porque você acaba vendo a definição de cada passo a passo. Se você for definir que uma função é pública, ela vai ser estática, qual vai ser o nome. Então, você vai ver todo o passo a passo a passo. Em outras linguagens, como Python, que você deixa muita coisa oculta, eu acredito que o processo que você vai levar, tendo que explicar que não está ali, mas é aquilo, torna a coisa um pouco mais obscura na parte de orientação a objetos. Mas, na parte de algoritmos, Python é ótimo, é excelente. Só um ponto de vista pessoal. E a curiosidade é que essa linguagem, ela possui a máquina virtual Java. Que é o que não vai deixar a linguagem morrer. Outra coisa que eu sempre via nos grupos é dizer, agora que lançou o Kotlin, a gente vai programar em Android, vai esquecer o Java, vai poder programar em Android utilizando o Kotlin e Java vai morrer. Muito pelo contrário. Java a gente utiliza, tanto para mobile, smart TVs, desktop, servidor, isso não vai acontecer. E outro motivo que não vai acontecer, a morte do Java, é porque Java é maior que uma linguagem de programação. Ela é toda uma tecnologia. Inclusive, por causa da máquina virtual Java, que outras linguagens como Scala utiliza, ela implementa uma instância da máquina virtual Java, aumenta e melhora a performance. Tem projetos que você consegue colocar o Python para rodar em uma máquina virtual Java. E a diferença dela para a linguagem ser, porque a história do Java é a seguinte. Lá na década de 90, o pessoal da Sun Microsystem já imaginava você criar uma aplicação e rodar em diversos microprocessadores. Só que a indústria, na década de 90, não estava interessada nisso. Mas, para você criar uma aplicação que rode em diversos microprocessadores, você não tinha uma tecnologia na época que, o C++, por exemplo, você criava um código e tinha que recompilar a cada microprocessador que você fosse rodar. Só que, C++, tinha uma boa performance. Então, C++ e Smalltalk foi uma inspiração para gerar o Java. E o Java veio com a máquina virtual, que permitia que o seu código fosse rodado, fosse executado em diferentes microprocessadores. Então, como é que agora a gente vai fazer com que o Java rode em diversos microprocessadores? Através da sua máquina virtual. A gente cria o código em fonte, esse código em fonte vai ser compilado e vai gerar batcodes. Uma sequência numérica do Java. E em diversos microprocessadores, você vai baixar o Java, a máquina virtual Java. Por isso que toda aplicação que você baixa de banco, ou algum jogo, pede que você instale o Java. Você instala, seu amigo instala, seu vizinho instala. Você cria o seu código, compilou, gerando o batcode. Você pega o JAR, aplicação executável, roda no seu computador, manda para o seu amigo, ele vai conseguir executar e o outro também consegue executar. Ou seja, ela é eficiente quando você vai trabalhar com o tipo de programa que você quer, que rode de maneira eficiente em vários locais, sem precisar recompilar, da manutenção. Esse é o grande benefício do Java e da sua máquina virtual Java, que outras tecnologias, inclusive, utilizam. E é essa máquina virtual que não vai deixar o Java chegar ao fim tão rápido. E para falar sobre a máquina virtual Java, vamos falar sobre o seu processamento. Vamos analisar. Programar para mais de uma plataforma não era fácil, até surgir tão uma forma. Maquina virtual Java veio trazendo para os programas portabilidade. E outras vantagens, compilando, uma vez o código em Java, com resultado. Baticodes serão gerados, todo o programa em Java. Quando compilados, Baticodes irão gerar, gerarão Baticodes. Processados ou são processados, ou são processados, ou são processados, ou são processados. bit para executar, para executar, processados, são processados, processados. Processado vai processar os códigos de máquina. Processado vai processar os códigos de máquina. E vai passando, vai processando os Baticode, tudo em binário. Processado vai processar os códigos de máquina. Processador vai processar os códigos de máquina E vai passando, vai processando Os bat-codes, tudo em binário JVM, sigla de máquina, virtual Java Pra interpretar os bat-codes, programa Java E ela é responsável por converter os bat-codes Em código de máquina, em código de máquina E estes códigos que no sistema representam Sequências de bit, que são números em sequenciar E estes números significam um conjunto de instruções Serem executadas, serem processadas Processados ou são processados Ou são processados, ou processados Ou são processados, bit para executar Para executar Processados, são processados, são processados Processador vai processar os códigos de máquina Processado vai processar os códigos de máquina E vai passando, vai processando Os bat-codes, tudo em binário Processado vai processar os códigos de máquina Processado vai processar os códigos de máquina E vai passando, vai processando Os baticodes, tudo em binário Nosso programa em Java basta uma vez compilar E em qualquer plataforma que tiver máquina virtual Java ele irá rodar Processados ou são processados Ou são processados ou processados Ou são processados Para executar, para executar Processados ou processados ou processados Processado ou vai processar os códigos de máquina Processado ou vai processar os códigos de máquina E vai passando, vai processando Os baticodes, tudo em binário Processado ou vai processar os códigos de máquina Processado ou vai processar os códigos de máquina E vai passando, vai processando Os bate-codes, tudo em binário Processador vai processar os códigos de máquina Processador vai processar os códigos de máquina Processados ou são processados E ou são processados ou processados E ou são processados, bitch Obrigado Pessoal Valeu Obrigado Esse aqui é o pessoal da Companhia Imperudense Quem quiser acompanhar lá no Instagram, Facebook, Youtube Pessoal que é demais Valeu E para finalizar, qual é a melhor linguagem? Isso depende do seu projeto O objetivo de apresentar cada uma delas separadamente É que você deva levar em consideração que cada uma vai te ajudar Na hora que você for pensar em um software Pensa na parte de levantamento de requisitos Eu vou querer criar um sistema web? Eu vou querer um aplicativo junto? Eu vou querer uma boa performance? Essa aplicação, ela precisa de uma boa performance no hardware Independente de ser web, design Então, a partir daí você vai começar a fazer uma lista de tecnologias que possam te ajudar E não você pegar apenas uma linguagem Eu vou querer aprender tudo, fazer tudo só com ela Claro que é muito bom você ser especialista em linguagem Se especializar O que não é legal é você querer construir tudo só utilizando ela Próximo E quais as linguagens mais utilizadas atualmente no mundo? Cadê? Pronto Segundo o I3E, que faz um ranking Aqui é o ranking do final de 2017 Ainda não saiu de 2018 A linguagem mais utilizada É a Python Python seguida de C, Java, C++ Ou seja, C que foi criada há muito tempo ainda é uma linguagem muito utilizada Principalmente no exterior Javascript, a gente vê C Sharp, R, Javascript, PHP R tem uma coisa interessante Se você for criar um sistema, alguma aplicação Que tenha mais cunho matemático e estatístico Essa é uma linguagem que deva ser levada em consideração Porque o que é um vetor? Por exemplo, um vetor Um vetor na matemática Se a gente for multiplicar esse vetor por um número A gente vai multiplicar cada elemento dentro do vetor pelo número Na computação, nas outras linguagens, não é isso que acontece A gente vai ter que percorrer o vetor para programar Mas na linguagem R Basta simplesmente a gente colocar um vetor Vezes um número E ele vai multiplicar todos os conjuntos Todos os elementos dentro do vetor Por este número Então, se você tiver alguma aplicação de cunho científico ou matemático Essa pode ser uma linguagem a ser levada em consideração Para finalizar Agora não Volta rapidinho Aqui Aí eu só troquei Antes a gente estava vendo o ranking mais utilizado Aqui é a que mais empregam As mais utilizadas no mercado de trabalho Esse ranking você vê que muda Java passa a ser a primeira linguagem que mais emprega Que mais tem aplicação no mercado de trabalho Então também isso pode levar em consideração Na hora de qual linguagem eu devo programar Depois de aprender lógica de programação Aí você vai entrar Você vai querer criar um sistema para você Você quer entrar no mercado de trabalho Então a gente tem Java, C, Python, C++, JavaScript Aí no top Muito obrigado pela atenção Alguém quer fazer alguma pergunta? Aí eu quero também aproveitar e divulgar o canal no YouTube Que lá vocês encontram essas músicas e outras Inclusive esse EP Que é o Java.show Que a gente tem paródias sobre Java, GitHub E a ideia é nesse ano Eu lançar o EP Programador Poliglota Que vai ser uma música sobre cada linguagem E a cada música lançada Eu vou lançar videoaulas Para a gente ir treinando cada essa linguagem E aprendendo alguns projetinhos com cada linguagem Então quem pudesse ir lá ajudar Para a gente bater a meta de mil inscritos Seria interessante E 10 horas Hoje 10 horas no espaço Codemakers Eu vou estar fazendo workshop sobre JavaFX Programando JavaFX Então quem quiser aparecer hoje à noite 10 horas lá Está convidado A gente tem uma pergunta Tem para uma pergunta Oi, oi, oi Você falou do Ionic Sim E aí eu lembrei de aplicações feitas com PWA Não sei se você conhece Mas são aplicativos que são criados em tecnologia para web Mas que tem um foco para aplicativos mobile também Então é o mesmo site feito com Angular Que você pode utilizar ele também dentro de mobile Criar ícone Sem a necessidade de instalação Como é que você acha que uma tecnologia dessa Pode influenciar na utilização de várias linguagens Na criação de interpretação de mobile Multi-plataforma Integrar PCs com celulares E até mesmo com Smart TVs e outros recursos Show Você quer saber se eu acho interessante mais fazendo em comparação com o Ionic Ou... Pode ser também Pronto Acredito que cada um tem seus benefícios distintos Como por exemplo O Ionic Você vai conseguir criar seu aplicativo Um aplicativo de fato Independente de ter um site ou não Tanto para iOS, Android Então se você tiver um bom conhecimento de HTML, CSS e JavaScript E precisa fazer um aplicativo Partiu ao Ionic Você não vai precisar perder um tempo construindo um site Para poder depois construir ele Para ser aberto na versão mobile Com PWA Mas se a questão foi Você já tem um site O site já tem desenvolvimento O seu cliente sugere isso Isso é uma solução que possa ser tomada E não existe nada de errado Porque quando você utiliza Boas práticas Levando em consideração boas performances Até conexões com outras bibliotecas de linguagem Até te ajudam Na parte de performance Vui JS Para melhorar Deixar o JS mais performático Possa certeza Está sendo utilizado Então Como eu falei Tudo depende da sua necessidade Do seu projeto Cada uma tem muitas vantagens Obrigada 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 Qualquer coisa Ele vai estar aqui Obrigada 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 Obrigado.